Olá, eu sou a Mariana Halbert, repórter no Poder 360. Eu estou em Puerto Iguaçu, cidade da Argentina que faz fronteira com o Brasil e com o Paraguai. Começou aqui hoje, segunda-feira, dia 3 de julho, a 62ª Cúpula do Mercosul. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará da reunião com os demais presidentes do bloco amanhã, terça-feira, dia 4 de julho. O Mercosul é composto, além do Brasil, pela Argentina, Uruguai e Paraguai. O Brasil também assumirá o comando temporário do bloco a partir de amanhã e esse mandato terá seis meses. Lula receberá o bastão de seu amigo presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Os dois já se encontraram seis vezes somente neste ano. À frente do bloco, o Brasil terá o desafio de dar prosseguimento e tentar concluir o acordo com a União Europeia. Um dos principais pontos que o Brasil quer rediscutir no texto já fechado com o bloco europeu em 2019 é a questão das compras governamentais. O atual governo discorda do texto que foi apresentado pelo governo anterior por considerar que a entrada de europeus nesse tipo de compra governamental poderia prejudicar a indústria nacional. Outro ponto que também será importante na discussão é a questão de sanções que os europeus querem impor aos países do Mercosul em caso de descumprimento de regras ambientais. Esses dois temas vão ser os principais tratados pelo Brasil no âmbito do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Essa questão não está sendo discutida exatamente nesta cúpula, então a gente não vai ter um documento final, mas os países estão tratando sim nos bastidores e em conversas mais informais sobre o prosseguimento das negociações. Outro tema que tem sido tratado também e não publicamente também nessas conversas de bastidores é a reintegração da Venezuela ao bloco. O país foi suspenso em 2016 por descumprir regras democráticas que são tidas pelo Mercosul como fundamentais. O presidente Lula é um dos que defende a volta dos venezuelanos ao Mercosul, mas essa decisão ainda demorará alguns meses a ser tomada. Continuem com a gente aqui no canal do Poder 360 para acompanhar tudo o que está acontecendo na 62ª Cúpula do Mercosul realizada aqui em Porto Iguaçu, na Argentina. Inscreveu-se no canal do Poder 360? Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal e ative as notificações. Inscreveu-se no canal do Poder 360 e ative as notificações.